Você passa a atuar com um público que tem pouca concorrência. O que isso é bom para vocês? Quando a gente começa a atuar, principalmente dentro das nossas áreas de atuação, é muito comum a gente sair da faculdade, da graduação, enfim, e a gente ir diretamente para locais e para atividades que já são muito bem estruturadas, que já estão há muito tempo no mercado. Consequentemente, quando já é algo muito comum, quando já é algo que todo mundo conhece, que todo mundo faz, você tem mais pessoas trabalhando na mesma área, com as mesmas atividades. O que não acontece quando você começa a ir para um mercado que é novo, que é inovador, que é diferente, porque ainda você vai ter pouca concorrência. E o que isso muda para você? Ah, Vânia, mas e daí? Para mim não muda nada se tem um monte de gente ou se tem pouca gente. Na realidade, é aí que você tem que realmente se dar conta que isso influencia diretamente os seus resultados. Por quê? É sempre importante explicar mais detalhado, porque eu acredito que a simplicidade, como eu ensino as crianças, facilita. Então, vamos supor, o que é concorrência e impacta na sua vida? Então, vamos supor, você vai lá no mercado e você vai lá e você olha que tem várias maçãs, e o valor dessas maçãs está sendo vendida, no momento, a R$ 5,00. Ok, R$ 5,00 é um valor que, na realidade, é alto ou é baixo? Depende da região, depende do lugar. Aqui, na minha região, está custando mais ou menos isso ao quilo da maçã. Agora, esse é um cenário, aqui está a maçã. Aí, você passa um tempo, você tem as mesmas maçãs, só que agora não está mais custando R$ 5,00, está custando R$ 20,00 o quilo da maçã. Por quê, gente, se a maçã é teoricamente a mesma, se o lugar que está vendendo é o mesmo, por que antes custava R$ 5,00 e agora está custando R$ 10,00? Porque tem pouca maçã. E aí, muito provavelmente, se você já se deu conta disso e desse aumento de preço, o que a gente sempre ouve? Olha, deu um problema nas plantações de maçãs, aconteceu uma tempestade, foi-se perdido muitas maçãs, o pessoal teve problemas, então, por isso que nós temos poucas maçãs. Então, já que temos poucas maçãs, o valor dela aumenta, tá? E por que que aumenta? Porque não tem quantidade suficiente para todo mundo. Então, quando não tem quantidade suficiente para todo mundo, se torna algo que menos pessoas possam adquirir. Então, se torna algo com menos concorrência. Então, não é em todos os mercados que vai ter maçã. Por quê? Porque não tem maçã. Alguns mercados, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, em alguns mercados você vai encontrar maçã, outros não. Você é obrigado a pagar os R$ 20,00? Não. Mas quem quiser, se não tiver outra opção, vai fazer o quê? Vai ter que pagar os R$ 20,00 ao quilo da maçã. Esse é um simples exemplo para te mostrar o que a concorrência impacta na sua vida. Quando você está atuando num mercado, e tem muita gente que faz as mesmas coisas, se a pessoa não quiser fazer em tal lugar, ela pode ir em outro lugar e ela vai encontrar um outro profissional, e eu não vou dizer que é igual, mas pode ser que seja muito parecido, que atue com as mesmas atividades, que faça o mesmo trabalho, né? Porque tem várias pessoas fazendo as mesmas coisas. Quando essa mesma pessoa quer algo específico e que ela não encontra em outros lugares, em que ela não sai de, por exemplo, de um local e ela vai para um outro local e ela encontra um profissional igual. Ela não encontra, porque tem poucos profissionais. Isso te faz você ter pouca concorrência.